Olá pessoal, bom dia. Quero aproveitar esse dia de hoje para te dar uma dica de como fritar manjuba como se frita numa barraca de praia. Porque eu fui dono de uma barraca de praia durante 15 anos e eu era encarregado de fritar o peixe. Minha esposa trabalhava na parte da frente. Então eu quero ensinar para vocês como se faz para fritar um peixe como numa barraca de praia. Então eu estou aqui com tudo que eu necessito. Já separei antecipadamente, já coloquei o óleo para esquentar. Logicamente nós vamos precisar primeiro, hoje eu vou ensinar a vocês a fritar uma manjuba. Então logicamente nós vamos precisar primeiro da manjuba. Então eu vou precisar de limão, uma vasilha para passar ele na farinha, o sal. Então, essa farinha é uma colher de trigo para meia de fubá ou uma colher de fubá para duas de trigo. Tá bom? Porque é a melhor mistura que eu encontrei para empanar peixe e camarão. Eu vou ter que ter um lugar para tirar o peixe, escorrer e um lugar para colocar a porção. Então, com tudo, os ingredientes do jeito, eu vou pegar a manjuba, vou colocar sal. A meu gosto, como você vai fazer na tua casa, vai misturar. Você vai salgar, né? Eu gosto um pouco salgadinha. Depois você vai colocar dois limões. Existe pessoa que fala que o limão ele dá um gosto amargo, mas você pode fazer tranquilo que não dá não, viu? Porque pode ser que com outra farinha, pode ser que dê um gosto amargo ou dá maneira de fritar. Mas da maneira como nós fazemos, você pode colocar dois limões tranquilos, que vai dar um sabor muito agradável. E eu temperei o peixe na minha barraca de praia, tinha muito movimento. Era o maior movimento da Praia da Jureia. E sempre foi assim. Eu temperava com sal e limão. E todas as pessoas que vinham para comer um peixe na minha barraca, perguntavam para mim qual era o segredo. Qual era o tempero que eu usava. Se eu usava um tipo de tempero muito diferente, muito exótico. E quando eu falava que era sal e limão, a maioria deles não acreditava não. Achava que eu estava querendo esconder o jogo, que eu estava querendo esconder o segredo. Mas na verdade é isso mesmo, viu? É só sal e limão. Se você puder deixar um tempinho, fica melhor ainda. Deixar meia hora, uma hora, fica mais gostoso ainda. Mas então aqui, já temperei bem, na medida do possível, com uma mão só. Aqui na outra eu estou segurando o celular. E agora vou colocar a farinha, para que possamos passar na farinha. Na farinha nós vamos pegar uma certa quantidade de farinha que seja suficiente, né? Nessa mistura, sendo uma colher de fubá para duas de trigo. Então eu acredito que uma conchinha e meia dessa daqui vai ser mais do que suficiente. Tá vendo? E agora nós vamos pegar a manjuba, vamos dar uma chacoalhadinha e vamos passar nessa farinha. A gente vai chacoalhar bem ela e depois a gente vai levar naquele óleo pré-aquecido. Então aqui eu posso fazer um pouco de bagunça com a mão só. Mas o que é importante é que você veja como está sendo feito. E que você possa fazer na sua casa uma das melhores manjuba que você já comeu na sua vida. Você pode ter certeza disso. Vou acabar de empanar com as duas mãos. E daqui a pouco nós vamos estar de volta para te mostrar o restante. Bom, vocês podem ver que mesmo que eu tenha deixado de trabalhar com barraca de praia há mais de dez anos, eu pus a quantidade, praticamente a quantidade suficiente para fazer uma boa manjuba e não sobrar muito. A prática a gente pode perder um pouquinho, mas não perde totalmente. O óleo já está pré-aquecido. Uma parte muito importante é que o óleo esteja na temperatura ideal para que não venha a estragar o peixe. Porque se o óleo estiver em uma temperatura muito baixa, ele vai estragar o peixe. Porque o peixe vai ficar se desmanchando. E outra coisa, o peixe não pode ser mexido. A gente coloca ele e deixa ele ser frito. Sabe? Aqui como foi uma quantidade um pouco maior do que a capacidade da panela, porque na praia eu tinha as panelas tudo de acordo com o tamanho da fritura. Mas aqui em casa não é dessa maneira, porque eu estou fritando uma quantidade maior. Então sobrou um pouquinho que eu vou fritar logo mais. Enquanto ela frita aqui, eu vou dar um tempinho e já volto a mostrar para você. Mas não esquece, você pode usar a espumadeira assim, só para ajeitar o peixe, para que ele fique imerso. Porque bom é que ele fique imerso na gordura. Tá bom? Então aí, depois que ele ficou imerso, não se mexe até quando ele ficar frito. E normalmente ele fica frito quando ele começa a boiar. Quando ele começa a boiar já ficou bom. E quando você quiser um pouquinho mais torrado, aí você deixa só dar mais aquela torradinha e já está pronto. Tá bom? Daqui a pouco nós voltamos. E aqui está, já fritinha, pode ver que ela está boiando. Então está na hora de tirar a manjoba para escorrer. Olha só, que maravilha. Amarelinha, bonita, gostosa. Pode ter certeza que essa vai ser a melhor manjoba que você vai comer na tua vida. Posso falar com certeza. Tá vendo como ela está bonita? Aí depois nós vamos fritar o restante. E vamos mostrar para você a porção completa. Vamos tirando ela daqui de dentro. Colocando para escorrer. E agora nós vamos pegar o restante da manjoba. E colocar só para completar a porção. Daqui a pouco nós voltamos. E essa aqui a minha esposa pediu um pouco mais torradinha. Então eu fiz ela um pouco mais torradinha. Pode ver. E eu já gosto dela um pouco menos torrada. Mas está aqui. Você pode fazer da maneira como você achar melhor. Então está aqui. Porque ela torradinha, ela já fica mais crocante, né? Mas eu já prefiro ela ao ponto. Mas está aqui. Prontinha a porção. Agora nós vamos montar a porção. Para você. Prontinho. Está aqui a porção. Alguma manjoba mais torradinha. Outro menos torrada. Colocar o limãozinho. Que é de lei. A maioria das pessoas gosta. Eu se tiver limão, eu como. E se não tiver, eu como assim mesmo. Mas está aqui, ó. Uma porçãozinha caprichadinha da manjoba. Aqui, graças a Deus, eu tenho da manjoba fresquinha. Né? Então está aí. Foi a dica de hoje. Canal do Homem da Tocha. Sempre tentando fazer alguma coisa. Que seja bom para você. Que seja bom para a tua vida. E que você possa ter uma melhor qualidade de vida. Até mais. Bom dia. Vamos lá.